Como faço sempre, cumprimento todos os presentes na pessoa de vossa excelência. Eu trago o voto escrito, mas também para contribuir com a celeridade dos trabalhos, tendo em conta que já a hora avança bastante em direção ao final da sessão, vou fazer um resumo do meu voto. Mas, considerando que a matéria é realmente relevante, eu peço vênia para me fixar em determinados tópicos e me comprometo com a corte, que não serei muito alongado em minhas considerações. Começo dizendo, senhor presidente, que essa corte tem uma longa tradição na defesa da liberdade de manifestação em todos os campos, no campo cultural, no campo acadêmico e também no campo político. E, neste sentido, eu começo assentando que na de 3741 de minha relatoria, esta corte afastou a proibição imposta ao legislador quanto à divulgação de pesquisas eleitorais há menos de 15 dias do pleito, em nome da garantia da liberdade de expressão que deve imperar em um Estado democrático. Transcrevo no meu voto a emenda desta decisão e meu voto, para honra minha, foi aprovado, ratificado, agasalhado unanimemente pelo plenário desta Suprema Corte. De outro lado, presidente, faço menção ao julgamento da DIC 4.451, em que o STF derrubou as restrições legais impostas ao humor e a crítica jornalística aos candidatos realizados durante o período eleitoral por veículos de telecomunicações. Então, analisando o tema que está em debate, sob o ângulo desta tradição da Suprema Corte e também destes e de outros acórdãos, entendo que não há a menor dúvida que se deve buscar a maior proteção possível quanto à liberdade de informação dos eleitores. E me permito dizer que esse valor vem protegido desde os primórdios da era moderna, encontrando abrigo já na célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, e foi resultado jurídico da famosa Revolução Francesa da mesma data, em que se pode ler o seguinte, a livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos direitos mais preciosos do homem. Vejam, vossas excelências, como se imprimiam naquele momento num texto jurídico que, em princípio, deve ser neutro de adjetivações, uma valoração, uma expressão bastante contundente, dizendo, então, que se trata de um dos direitos mais preciosos do homem. E, de fato, é um direito tão importante para a cidadania que só pode ser suspenso aqui entre nós na vigência do Estado de sítio, que, segundo o artigo 139.3 da Carta Magna, apenas pode ser decretado nos casos de comoção grave, de repercussão nacional, ou ainda de declaração de guerra ou de resposta à agressão armada. Isso consta do artigo 137.1.3 da nossa Constituição. Portanto, somente em momentos absolutamente excepcionais é que a liberdade de manifestação pode ser tolhida. Mas penso, senhor presidente, que no caso sob exame, esse direito secularmente consagrado não se vê comprometido pelas proibições veiculadas no diploma normativo atacado. Peço licença, vossa excelência, por um minuto que eu tenho aqui alguns participantes aqui desta sessão não convidados. mas não mordem, não é? Acho que eu mordo de medo do que eu estou, incluindo pela internet. Som. Obrigado, presidente. Peço escusas pela interrupção involuntária. Esses são os percalços do home office. Mas eu digo, então, que no caso sob exame, esse direito secularmente consagrado não se vê comprometido pelas proibições veiculadas nesse diploma normativo agora atacado, que, na verdade, a meu ver, representa um fator de equilíbrio ou longe de representar um fator de desequilíbrio ou de qualquer forma de casuísmo que possa afetar negativamente o embate político, na realidade, são concentrâneas com a necessidade de disciplinar-se os procedimentos eleitorais com a finalidade de não apenas diminuir a vulnerabilidade dos candidatos economicamente ou politicamente mais frágeis, mas, sobretudo, de garantir ao cidadão o pleno exercício do direito de votar livre de interferências abusivas ou manipuladoras. Aliás, nesse sentido, a ministra Rosa Weber, como sempre, contribuiu para o debate, lembrando a velha máxima de que não existe direito absoluto em nenhum sistema jurídico, ainda por mais fundamental que seja. A legislação eleitoral, aqui discutida, vista sobre esse prisma, para conferir maior legitimidade aos resultados dos embates políticos, em boa hora, assegura aos eleitores não só o acesso a informações livres de distorções, como também garante às agremiações partidárias e respectivos candidatos uma participação igualitária na disputa pelo voto, impedindo que qualquer de seus participantes tenha vantagens ilícitas. As alterações normativas introduzidas pelos diplomas legislativos impugnados, portanto, devem ser compreendidas à luz destas reflexões que traduzem o ideal de um processo eleitoral livre e democrático assentado, ademais, sob o postulado constitucional da moralidade que necessariamente rege toda a atividade pública. Assim, na linha do entendimento do relator, eu verifico que a proibição constante no artigo 39, parágrafo 7º da Lei 9.504, não significa uma censura prévia ou uma vedação ao engajamento político dos artistas, mas, nas palavras do ministro Dias Toffoli, entre aspas, apenas disciplina a realização de apresentações artísticas no contexto de eventos eleitorais voltados à obtenção de votos. Isso porque essa proibição visa assegurar a igualdade de condições dos candidatos aos cargos eletivos, já que, anteriormente a essa limitação, apenas as campanhas que contassem com mais recursos é que conseguiam contratar artistas mais populares, ou seja, com maior apelo entre os eleitores. Portanto, a proibição da realização de showmícios busca evitar o abuso do poder econômico no âmbito das eleições e, por consequência, resguardar a paridade de armas entre os candidatos. Faço outras considerações que me dispenso de ler e já vou para o fim do meu voto, Sr. Presidente. De outra parte, digo eu, quanto ao artigo 23, parágrafo 4º, inciso 4º da Lei 9.504, penso que assiste razão aos requerentes no tocante à insurgência quanto à proibição de apresentação artísticas em eventos de arrecadação para a campanha eleitoral. Como bem pontuou o ministro relator Dias Toffoli, a realização de eventos eleitorais de cunho artístico com a finalidade arrecadatória tem sim respaldo constitucional por tratar-se de uma modalidade de doação que proporciona ao eleitor enquanto pessoa física a possibilidade de participar do financiamento da democracia representativa. Está em perfeita consonância o espírito republicano da carta de 1988, pois possibilita que o cidadão deixe de ser somente um receptor de informações para assumir a condição de protagonista da política nacional propiciando-lhe contribuir para a concretização ativa de um projeto político de sua escolha. Então, senhor presidente, para terminar, saltando ainda diversos trechos do meu voto escrito eu acompanho o relator votando pela procedência parcial desta ação direta de inconstitucionalidade para conferir interpretação conforme a constituição ao artigo 23 parágrafo 4 inciso 5 da lei 9504 9504 sem redução de texto de modo a incluir em sua compreensão a licitude da realização de apresentações artísticas ou de shows musicais em eventos de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. Mas aqui, senhor presidente, eu me permito fazer um pequeno acréscimo na conclusão que redundam, resultam das judiciosas observações feitas ontem pelo ministro Gilmar Mendes e também depois, penso eu, confirmadas pelo ministro Cássio Nunes Marques, eu digo depois de acompanhar o eminente relator, eu, depois de uma vírgula, eu coloco o seguinte, observadas as limitações estabelecidas na legislação própria quanto a doação de valores e de serviços. Importante que se aceite realmente esta arrecadação, mas, por outro lado, nós temos uma legislação que limita ou estabelece limites a essas doações, sejam de serviços, seja de valores, e isso não vai ser, penso eu, pela maioria que já se estabeleceu, revogada pela conclusão deste julgamento. Por mais difícil que seja essa fiscalização, é dever da Justiça eleitoral tentar compatibilizar o eventual resultado no sentido do voto agora proferido pelo relator com a legislação eleitoral ainda vigente que não será sem dúvida nenhuma derrogada. Então, senhor presidente, pedindo venha aos que têm um entendimento contrário, eu acompanho integralmente o voto do iminente relator, ministro Dias Toffoli, com essa pequena observação que faço a látere, enfim, como a passã quanto ao texto do meu voto. É assim que me pronuncio. Muito obrigado, ministro Ricardo Levandoves. Passo agora a palavra à sua excelência o ministro Gilmar Mendes para o voto. Presidente, boa tarde, boa tarde, senhoras ministros, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, boa tarde a todos os senhores ministros, senhor procurador-geral, senhor advogado, Daniel Sarmiento. Presidente, eu tenho a impressão de que como já se viu nos vários votos, tivemos que mais uma vez nós estamos numa encruzilhada e certamente abrindo a oportunidade de rever a temática do financiamento de campanha. Não quero ser mal profeta, mas eu começo registrando que é um pedido do Partido Socialista Brasileiro, do PSOL, do Partido dos Trabalhadores, em face do artigo 23, parágrafo 4º, inciso 5º e do artigo 39, parágrafo 7º da lei 9.504, de 97, acrescentados respectivamente pela lei 13.488, de 2017 e pela lei 11.300, de 2006. Uma ação direta registra logo de saída que apresenta pedidos um tanto ousados, tendo em vista as condições de possibilidade do exercício da jurisdição constitucional. E esse traço nada ortodoxo do quanto requerido aparenta trazer desafios à corte no sentido de construir uma decisão a um só tempo constitucionalmente adequada e politicamente factível. A primeira parte da exode trial diz combater a vedação, a realização daqueles showmícios em que a participação de artista ocorre de modo gratuito. O impedimento em referência derivaria do trecho ou não constante do parágrafo 7º do artigo 39 da lei 9.504 de 97. Artigo 39 a realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado não depende de licença da polícia. Parágrafo 7º é proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para promoção de candidatos bem como a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. O autor Eilo Kubra que a vedação é a participação gratuita de artistas em showmício parece se basear na visão asséptica paternalista e autoritária da democracia que busca expurgar a emoção e o calor das campanhas eleitorais. E cogita veda-se o showmício com base na premissa de que o eleitor não tem a capacidade de avaliar criticamente todas as mensagens que recebe para fazer as suas escolhas eleitorais. O eleitor é tratado como criança imatura e não como cidadão. A severa ainda é exordial que a proibição de showmícios e eventos assemelhados de caráter não remunerado ensejaria a violação ao princípio da proporcionalidade mais especificamente os três subprincípios deste. Partindo da premissa de que a liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial em nosso sistema constitucional quando em tensão com outros princípios e valores deslumbra ofensa ao subprincípio da adequação caso se considere que o fim perseguido pela proibição é tornar as campanhas menos emocionais mais frias e cisudas focadas apenas na comparação objetiva de propostas e projetos. Se sob outro ângulo o fim almejado fosse o de limitar a influência do poder econômico nas eleições para assim promover a igualdade dos candidatos a conclusão seria a mesma a medida seria inadequada porque a proibição de showmissos gratuitos não importa em redução de gastos de campanha. O autor alega que o dispositivo subjetiva infringe o subprincípio da necessidade acredita que existiria medida mais branda para o enfrentamento de um hipotético risco de fraude na gratuidade da participação do artista a intensificação da fiscalização e o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito mostrar-se-ia vulnerável já que a restrição imposta não compensa os ganhos que promove na tutela de valores juridicamente protegidos. O segundo bloco de argumentos volta-se ao inciso quinto do parágrafo quarto do artigo 23 da lei 9.504 incluído pela lei 13.488 de 2017 que ostenta o seguinte teor pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais obedecido o disposto nesta lei parágrafo quarto as doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta mencionada no artigo 22 desta lei por meio de comercialização de bens e ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido no ponto propõe o autor uma interpretação restritiva de tal norma uma interpretação conforme a constituição que exclui os referidos eventos artísticos e musicais do seu campo de incidência cogita particularmente existir o elevado risco de que se adote a compreensão de que tal preceito não abrange a realização de espetáculos artísticos em razão da vedação aos chumícios e a apresentação de artistas para animar eventos eleitorais instituída pelo artigo 37 da parágrafo oitavo da mesma lei ou seja objetivo o autor que seja douravente franqueada a participação de artistas inclusive músicos na realização de eventos arrecadatórios nas campanhas conclusivamente quanto aos dispositivos impugnados deduz o autor os seguintes pedidos que seja proferida a decisão de declaração parcial de inconstitucionalidade com redução de texto do artigo 39 parágrafo 7 da lei 9.504 de 99 para excluir de sua redação a expressão ou não de modo a permitir a realização de chumícios e eventos assemelhados de caráter não remunerado bem como a participação não remunerada de artistas com a finalidade de animar comício ou reunião eleitoral que seja proferida a decisão de declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto dos artigos 23 parágrafo 4 quinto e artigo 39 parágrafo 7 da lei 9.504 de modo a excluir qualquer interpretação e aplicação de tais dispositivos que importem na proibição de promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político os quais envolvam apresentações artísticas inclusive shows musicais realizados sem o pagamento de remuneração aos artistas foi adotado o rito procedimental declinado no artigo 12 da lei a advocacia geral manifestou-se pela improcedência do pedido também assim a procuradoria geral da república como vimos inclusive da sustentação do eminente procurador geral eleitoral essa é a breve síntese eu passo ao voto dizendo o seguinte como já foi dito também nos votos de outros colegas a relação entre dinheiro e política é extremamente complexa e qualquer comparação ainda que breve com a realidade de outros países certamente comprovará que não há fórmulas universais à regulação da matéria isso porque a disciplina do financiamento de campanhas eleitorais deve considerar não apenas circunstâncias histórico e culturais de todo o país mas também as características relacionadas ao sistema de governo ao quadro partidário as regras eleitorais em geral e as práticas politicamente políticas efetivamente vivenciadas outro dado que a comparação nesta seara certamente nos entrega vem em forma de aviso há uma natural assimetria de informação o poder judiciário e o parlamento entre o judiciário e o parlamento que formula as regras eleitorais valendo-se da experiência de mandatários populares que entendem profundamente do assunto dentre outras razões por disputarem e vencerem eleições estão sempre envolvidos a cada dois anos em eleição no nosso caso eleições municipais e depois as eleições gerais uma das maneiras de se vencer o obstáculo da simetria de informação no âmbito do controle da legislação eleitoral dá-se por meio do subterfúgio retórico da falácia do nirvana a expressão que a Adriana Descreve a atitude hermenêutica de se idealizar depreciativamente o órgão produtor da norma controlada poder legislativo ou poder executivo e correlatamente atribuir virtudes olímpicas ao órgão controlador usualmente o poder judiciário um refúgio hermenêutico distópico que até licencia um intérprete a não se deter nos efeitos sistêmicos e nos desdobramentos concretos de sua decisão mas os fatos têm uma fatal inclinação para se impor veja por exemplo os Estados Unidos da América com o desdobramento do escândalo do Oralgate o congresso norte-americano aprovou em 74 lei modificativa do Federal Election Campaign Act essas alterações incluíam limitação do montante das doações das doações às campanhas a criação do Federal Election Commission agência bipartidária de fiscalização das eleições a previsão de mecanismos que viabilizassem o financiamento público das eleições presidenciais determinação para que fosse dada a publicidade e as doações às campanhas eleitorais limitação dos gastos por parte dos candidatos e comitês excetuando-se os candidatos à presidência que aceitassem o financiamento público os quais não poderiam utilizar dinheiro privado nas respectivas campanhas e limitação do montante de gastos dos próprios candidatos em suas campanhas pouco depois em 30 de janeiro de 76 a Suprema Corte procedeu ao novo regramento eleitoral no caso Buckley versus Bellio no ponto da lei de 74 em que se limitavam os gastos por parte de candidatos e comitês aqui incluídos os gastos de cidadãos que livremente se associam para defender determinadas posições a Suprema Corte considerou a novela legislação inconstitucional como se sabe amplamente vislumbrando violação vejam só a liberdade de expressão em sua modalidade de discurso político porquanto o Congresso não poderia afetar o direito individual dos cidadãos de livremente participarem dos debates políticos inclusive utilizando recursos próprios a declaração de inconstitucionalidade foi parcial mas o impacto se fez sentido em todo o sistema afinal como resultado concreto tinha-se a limitação das doações privadas às campanhas eleitorais mas com a impossibilidade de se regulamentarem os gastos dos cidadãos individualmente ou associados ou seja se erigiu algum controle sobre as contribuições às campanhas entradas de recursos mas pouco se fez com relação aos gastos dessas mesmas campanhas saídas de recursos o passar do tempo demonstrou que os políticos e partidos encontraram formas de fazer o dinheiro fluir para suas respectivas campanhas as vedações as doações dirigiram-se às verbas endereçadas às campanhas eleitorais de forma que as contribuições genéricas aos partidos desvinculados de campanhas específicas continuaram sem limitações esses recursos foram apelidados de soft money em contraposição ao hard money dinheiro cujo destino imediato era o apoio a determinada campanha eleitoral verificou-se que o soft money era empregado naturalmente nas campanhas eleitorais e que essas contribuições aos partidos cresciam em ritmo de progressão geométrica atingindo cerca de 750 milhões de dólares no fim do século passado após anos de debates o congresso dos estados Estados Unidos aprovou o bipartisan campaign reform act of 2002 que entre tantas medidas limitou bastante a possibilidade de utilização de soft money por parte dos diretórios estaduais dos partidos em eleições federais e vedou a utilização de soft money pelos partidos nacionais eis que sobreveio nova intervenção judicial a suprema corte no caso citizens united versus federal election commission julgado em 2010 caso também amplamente conhecido e discutido entre nós proferiu decisão histórica e polêmica por meio da qual por maioria de 5 a 4 afirmou que a primeira emenda à constituição dos Estados Unidos que protege a liberdade de expressão não poderia ser interpretada de forma restritiva de modo que se é constitucionalmente garantido ao indivíduo livremente expressar-se sobre assuntos político-eleitorais inclusive com aporte de recursos financeiros para divulgar sua mensagem de igual maneira um grupo de indivíduos pode associar-se para fazer a mesma coisa engajando-se no debate político-eleitoral a partir dessa decisão as pessoas naturais e jurídicas podem livremente construir associações de apoio a determinadas bandeiras político-eleitorais o que é conhecido nos Estados Unidos como Political Action Committee PAC os PACs ou Super PACs transformaram-se em grandes pontos de recursos e de propagandas e apoiam candidatos específicos no obstante nobre ideal de proteger a liberdade de expressão eis o resultado concreto da intervenção judicial a partir da decisão do caso Citizens United versus FEC as pessoas jurídicas passaram a participar do debate político-eleitoral por meio dos PACs sem qualquer limite de aposição de recursos financeiros elas organizaram-se de acordo com as seções 501-C4 501-C6 do Código Tributário as quais regulamentam as pessoas jurídicas sem fins lucrativos isso lhes permitiu receber doações em segredo visto que para corporações sem fins lucrativos admite-se que os doadores mantêm sob sigilo suas respectivas identidades é notável o retrocesso do que diz respeito à transparência do sistema de financiamento de campanhas eleitorais o que havia sido uma conquista do Federal Election Campaign Act de 1974 inicio com esse exemplo do direito comparado para chamar a atenção para o seguinte no que toca financiamento de campanhas em qualquer país é necessário perceber que as diretrizes normativas que regulamentam tal matéria funcionam como inputs do sistema a partir dos quais comportamentos são estimulados bem como instigam a criatividade dos atores envolvidos na competição eleitoral para inventarem novas formas de financiar suas campanhas aproveitando-se das brechas da regulamentação de forma legal ou não em geral todos sabem pela análise mundo afora que poucos países até aqui foram poupados de escândalos de financiamento de campanha que é obviamente válido para o Brasil como evidenciam inúmeros episódios transcorridos ao longo da vigência da constituição de 88 como se sabe o presidente Collor sofreu impeachment por razões que se assentam em grande parte em ilícitos relacionados ao financiamento da campanha eleitoral a CPI do esquema PC Farias produziu um relatório cujo capítulo 10 intitulado dos fatores que possibilitam esquemas do tipo PC teve como primeiro item o financiamento das campanhas eleitorais ao discorrer sobre relações escusas que se estabeleceram entre grandes empreiteiras e parte do poder político o relatório da CPI já mencionava obras superfaturadas entre outros fenômenos e o relatório da CPI afirmava com clareza e considerando a experiência comparada que a legislação brasileira ao vedar as doações de pessoas jurídicas aos partidos e campanhas eleitorais era assazer restritiva e portanto irreal gerava a consequência de estimular a ilegalidade como a tragédia nacional é repetir nossos próprios erros ainda precisamos passar pelo mensalão no qual o modus operandi caracterizava-se por pagamentos a parlamentares da base aliada financiados por verbas de contratos de publicidade e empréstimos bancários fajutos e poucos anos após ainda sobreveio o petrolão pelo qual recursos do estado fluiriam para forças políticas e financiariam a atividade política partidária e de campanhas eleitorais e a corrupção de agentes públicos tenho fama de mal profeta presidente quando do julgamento da adim 4.650 em que este tribunal decidiu declarar inconstitucional a doação eleitoral de pessoas jurídicas vaticinei o surgimento do laranjal avistei no tempo que a proibição que se objetivava e que ao final foi a decisão desta corte criaria um sofisticado doador genuinamente brasileiro o doador laranja aconteceria o que alguns já captaram uma corrida de partidos que engordaram seus copos por meio de prática de corrupção em busca de CPF de milhões de brasileiros que lhes serviriam a lavar o dinheiro furtado dos copos públicos para tentarem perpetuar-se no poder mesmo sem assim querer o tribunal a consequência seria a seguinte a clandestinidade de doações de pessoas jurídicas por meio do caixa 2 o estímulo a prática sistemática de crimes de falsidade com o uso de CPF laranja isso eu disse no voto na Cota na DIN 4650 17 publicado em 17 de nove de 2015 pois bem logo em 2018 no julgamento da DIN 5617 fiz constar o seguinte resultado observado na eleição de 2016 dos 730 mil doadores 330 mil não tem capacidade financeira compra e aluguel de CPFs laranjal completo é nesse contexto que a gente tem que refletir sobre um self restrente nesse tipo de matéria vis-à-vis a legislação aprovada pelo Congresso Nacional também agora nesta ADIM e veja ontem eu lembrava ministro Fachin e ministro presidente o episódio de Portugal onde os recursos vertidos para as campanhas presidenciais são bastante modestos modestos em que se descobriu que doadores da campanha de campanha presidencial estavam vinculados a um dado banco que depois teria perpetrado um grande escândalo financeiro em Portugal o banco do Espírito Santo e que esses doadores a rigor eram vinculados ao banco funcionários do banco altos executivos do banco que deram uma quantia muito similar e que depois receberam como bônus um pagamento equivalente à doação recentemente se falou o mesmo em relação às campanhas ocorridas em 2018 referindo-se inclusive a uma empresa muito conhecida do ramo de aluguel de automóveis pois bem também agora nesta adinha o argumento da liberdade de expressão não me impede de visar que o acolhimento do pedido nos conduzirá a vários problemas de ordem sistêmica problemas que foram resolvidos pelo menos a meu juízo desde 2006 pela reforma eleitoral que aqui se combate por exemplo não restou claro como a regra do parágrafo 7 do artigo 23 da lei 9.504 poderia ser compatibilizada com a realização dos eventos de arrecadação de campanha dado que a participação do artista em si seria considerada doação estimável em dinheiro enquanto tal estaria submetido ao limite previsto de 40 mil reais como já disse ontem não precisamos ser grandes iniciados no mercado de produção musical para saber que um show de um cantor renomado uma dupla sertaneja ou uma banda de sucesso enfim quaisquer deles cobram bem mais do que 40 mil reais só custará menos de 40 mil reais se incorremos em uma economia criativa em que a fraude começaria desde logo na declaração do valor e quando falo em economia criativa isso não é incomum como todos sabemos em matéria de campanha eleitoral a propósito os 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição que ordinariamente seria o limite para doação em dinheiro a teor do parágrafo primeiro do artigo 23 da lei 9.504 encontraria na nova sistemática implementada por esta corte um meio de ser alegremente contornado o que o artista não poderia fazer pessoalmente considerado o limite de 10% poderia sê-lo pela exploração do potencial econômico que tem 10 ou 20 milhões de inscritos em um canal de rede social isso é um ativo e tanto e essa realidade digital não pode ser tratada analogicamente fácil perceber que a depender da sorte do candidato de suas conexões a parceria com uma estrela de sucesso pode fazer com que um único evento lhe renda muito mais dinheiro do que todo financiamento público que lhe fora destinado pelo fundo eleitoral e sem querer ser maldoso a inserção de grandes detentores de poder econômico nessa equação deixa tudo mais tormentoso fico imaginando como a condição de ascendência em relação a 5 mil empregados pode pulverizar uma doação ilegal mais que isso essa relação de ascendência encontra nesses eventos de arrecadação que não serão não serão chás de tarde de avós mas eventos midiáticos um meio propício para lavagem de capitais seja de dinheiro não declarado seja de propina acertada eventualmente com os próprios políticos uma espécie de cashback do crime embalado musicalmente não é crível cogitar que a justiça eleitoral teria condições de identificar todos esses arranjos antevejo o presidente dificuldades também em compatibilizar a interpretação proposta na inicial com a jurisprudência deste tribunal que na adim 4650 proibiu a doação eleitoral de pessoas jurídicas a pejotização é uma realidade no mundo artístico se um determinado artista em geral contrata os seus shows celebrando contratos com uma pessoa jurídica da qual é sócio esse mesmo artista oferecer o espetáculo como forma de doação da sua própria pessoa natural soa a meu ver como uma estratégia no mínimo discutível forte nas considerações dos efeitos sistêmicos dessa modificação que se objetiva penso que o mais prudente é começar no essencial examinar como o congresso nacional no exercício de sua liberdade de conformação tem tratado o tema eu passo então presidente para uma compreensão constitucionalmente adequada da reforma eleitoral de 2006 e do papel do congresso nacional no desenho normativo das eleições os partidos autores reputam que os dispositivos impugnados violam o princípio da isonomia e o princípio da liberdade de expressão inclusive em sua vertente artística e cultural para tanto procuram emplacar a tese de que a legislação impugnada procura implementar um objetivo inconstitucional fazem-no por duas frentes argumentativas primeiro preconizando mais emoção calor e energia ao processo eleitoral valem-se os autores dos seguintes termos para fundamentar a inconstitucionalidade que me juntam o legislador não pode pretender a depuração das campanhas da sua saudável dimensão emocional retirando o seu calor e energia para que se convertam em debates exclusivamente racionais esses únicos sobre propostas e projetos o objetivo além de inalcançável diz os autores colide frontalmente com a liberdade de expressão e com o próprio princípio democrático nessa diretriz a exordial avalia que a atual interdição de eventos musicais nas eleições traduz uma lógica paternalista contrária à constituição que trata o eleitor como criança imatura veda-se o chumício com base na premissa de que o eleitor não tem capacidade de avaliar criticamente todas as mensagens que recebe para fazer as suas escolhas eleitorais não obstante dedicar várias laudas com o objetivo de comprovar que os dispositivos impugnados sofreram influência dessa premissa paternalista e excessivamente racional a petição inicial sugere haver uma explicação alternativa para a inconstitucionalidade que sustenta existir assim em segundo registra que há porém quem afirme que o fim perseguido não seria esse mas a redução dos gastos de campanha sendo representativa dessa postura o relatório do deputado Moreira Franco quando da tramitação do PL 5.855 de 2005 que uma vez aprovado deu gênese a lei 11.300 de 2006 que dentre outras medidas introduziu o parágrafo 7º do artigo 39 da lei 9.504 assim a luz dessa segunda fundamentação a vedação ao chumício gratuito revelar-se inconstitucional porquanto inapta atingir o objetivo da reforma de 2006 que foram de reduzir os gastos de campanha afinal se algo é gratuito não pode gerar despesa inicio pelo segundo fundamento o mencionado do relatório da lava do deputado Moreira Franco foi acostado nos autos pelos autores e o que se vê lá é um parecer proferido em plenário em substituição a comissão de finanças e tributação como se sabe o regimento interno da câmara dos deputados prevê um regime de tramitação mais rápida de uma matéria legislativa cuida-se do regime de urgência foi o que sucedeu no caso do PL 5855 2005 cuja autoria é do senado federal PL 275 2005 no qual a câmara atuou como casa revisora pois bem na primeira sessão ordinária de 2006 foi apresentado o requerimento 3.916 de 2006 de autoria do deputado José Carlos Aleluia que objetivou a apreciação do PL 5855 2005 pelo regime de urgência do artigo 155 do regimento interno da câmara sendo aprovada a urgência é dispensado o trâmite do projeto de lei pelas comissões da casa porque a matéria é diretamente atraída ao plenário dessa forma as comissões que devam se pronunciar sobre a proposição manifestam-se no plenário no caso do PL 5855 2005 apenas 7 dias após a aprovação da urgência a proposição foi submetida à discussão em turno único na sessão extraordinária de 8 de 2 de 2006 ocasião em que as duas comissões competentes para apreciar a matéria a comissão de constituição e justiça e a comissão de finanças e tributação foram instadas a apresentar um parecer proferido em plenário sendo para tanto presentificados pelos deputados Moreira Franco e Antônio Carlos Biscaia respectivamente dessa forma afirmar que no relatório do deputado Moreira Franco pela aprovação do PED 5855 de 2005 o único fundamento invocado para a proibição de promissos foi a redução de gastos de campanha e que vale na melhor das hipóteses assinalar uma obviedade um parecer proferido de substituição à comissão de finanças e tributação jamais poderia debruçar-se sobre qualquer outro assunto que não a adequação e a compatibilidade orçamentária e financeira porque essa é a atribuição do órgão fracionário em tela a teor do artigo 3210H do regimento interno da Câmara tal aliás está muito claro no primeiro parágrafo do voto do deputado Moreira Franco ademais colho do texto inicial do PL 275 2005 de autoria do senador Jorge Borrausa que o objetivo da proposição não era restrita a diminuir o custo das eleições a preocupação era mais abrangente coibir o abuso do poder econômico ao justificar a conveniência e oportunidade do atual artigo 39 para o 7 da lei 9504 o parlamentar avaliou que a presença em palanque de artistas músicos e assemelhados seria uma prática que a nosso ver desnatura o comício desvirtua a mensagem política e produz confusão mental no eleitor que está no diário do Senado Federal número 121 de 10 de agosto de 2005 presidente quem tem alguma convivência com o ambiente político sabe há uma memória sobre os showmícios em que normalmente como se sabe os políticos falam antes do show porque há uma expectativa em relação aos artistas e normalmente esses atores políticos sofrem a pupos cale a boca saia daí nós queremos ouvir o artista eles não vão lá para ouvir o candidato não vão lá para ouvir o candidato quer dizer esse é o dado da realidade se nós conversarmos com senadores deputados que disputam eleições eles contam aspectos folclóricos dessa vivência é certo que o contexto em que se deu a aprovação da lei 1.300 2006 marcado pelo impacto do mensalão doou a legislação em causa um aspecto reativo aquele evento influenciou o diagnóstico do congresso no sentido de que o elevado custo das eleições seria um problema o erro entretanto é achar que o significado da reforma de 2006 resume-se a regras que buscam apenas reduzir custos de campanha ou o que é pior que a interpretação dessas regras deva conduzir-se de modo determinista à luz dessa ocásio legis tudo isso para dizer que mesmo se o histórico de um procedimento legislativo induzisse alguma vinculação ao intérprete ainda assim o quanto discutido é deliberado no projeto de lei em questão não socorreria com as vendas de estilo a narrativa da petição inicial quando o primeiro fundamento que identifica na produção legislativa do congresso nacional uma lógica paternalista compromissada em infantilizar o eleitor e a eliminar o componente emocional da política tenho como absolutamente implausível a narrativa empreendida sobre as finalidades e objetivos da reforma de 2006 prefiro as percocientes conclusões elaboradas pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski quando do julgamento da DIN 3741 já citado encampados por esplenário a unanimidade embora naquela sentada esta corte tenha sido instada a examinar a compatibilidade da lei 11.300 2006 com a cláusula da anuidade eleitoral artigo 16 da constituição tal aspecto da demanda não impediu sua excelência de expressar o seguinte juízo sobre as finalidades e objetivos das normas àquele tempo introduzidos pela reforma em comento dizia então ministro Lewandowski no seu voto longe de representarem fator de desequilíbrio ou qualquer forma de casuízo que possam afetar negativamente o embate político tais alterações são concentrâneas com a necessidade de reajustamento periódico dos procedimentos eleitorais visando não apenas a diminuir a vulnerabilidade do processo eleitoral como um todo mas sobretudo a garantir ao cidadão o pleno exercício de seu direito de votar livre de interferências abusivas ou manipuladoras essa é a parte do voto que destaca do ministro Lewandowski na DIN 3741 a conclusão exata a qual chegou então relatou em muito tributária ao acerto de sua excelência ao assim compreender a função que deve cumprir o processo e a legislação eleitorais num estado constitucional que adota o modelo da democracia partidária como é o caso brasileiro o processo eleitoral com efeito numa democracia deriva sua legitimidade de um conjunto de procedimentos aperfeiçoados de tempos em tempos que se destinam a evitar dizia o ministro Lewandowski o tanto quanto possível a ocorrência de deformações e desequilíbrios conferindo a mais ampla credibilidade ao seu resultado final a legislação eleitoral prosseguia sobre esse prisma para conferir a legitimidade aos resultados dos embates políticos devem sejar aos eleitores não só o acesso a informações livres de distorções como também assegurar as agremiações partidárias e respectivos candidatos uma participação igualitária na disputa pelo voto impedindo também que qualquer dos protagonistas de seus protagonistas obtenham vantagens indevidas as alterações normativas introduzidas pelo diploma legislativo impugnado pois devem ser compreendidas à luz dessas reflexões que traduzem o ideal de um processo eleitoral livre e democrático assentado assentado ademais sobre o postulado constitucional da moralidade que necessariamente rege toda a atividade isso ainda voto de sua excelência mesmo levando na adim 3741 o diagnóstico era correto ao tempo de sua acumulação e também assim se conservou a meu ver até os tempos atuais é insufismável que a reforma de 2006 trouxe importantes instrumentos de combate ao abuso de poder econômico nas eleições proibições como aquela de oferecer bens ou materiais que possam proporcionar vantagens ao eleitor a eleitor parágrafo 6 do artigo 39 da lei 9504 como camisetas chaveiros bonés não partem do pressuposto de que o eleitor é uma criança que merece ser tutelada mas sim de que o Brasil de então segundo o plenário de 2006 do IBGE era um país em que 16,9% das pessoas viviam em situação de pobreza e 5,7% em extrema pobreza dados de 2006 um país em que metade das famílias percebia rendimento abaixo dos 350 reais em que apenas 61,5% dos domicílios possuíam saneamento completo nos 15 anos que nos separam da reforma de 2006 não ocorreu infelizmente nenhuma modificação drástica desses pressupostos de fato que leve a uma inconstitucionalidade da norma é certo que o morador do Leblon não é alvo fácil de uma captação de voto por meio de uma camiseta ou um boné não menos certo é que não se pode afirmar que seja um absurdo o Congresso adotar a prognose legislativa de que um país tão desigual como o nosso um cidadão em condições miseráveis de subsistência mostra-se mais vulnerável ao oferecimento de bens serviços e demais utilidades por parte de um candidato tais como um divertimento propiciado por um show de um artista famoso eu gostaria de lembrar aos colegas que com todo o progresso que nós tivemos todos os colegas que passaram pelo eleitoral sabem disso de maneira muito clara não é um fato que eu falo com prazer mas nós temos área muito vizinha do Lebron em que para entrar e todos os colegas do Rio de Janeiro sabem disso certamente isso não é desconhecido do advogado Daniel Sarmento é preciso de um tipo de licença e eu vivi isso nas eleições de 2016 blindados da Marinha ministra Rosa que levavam as urnas eletrônicas na favela da Maré veja nesse contexto o que dizer da liberdade de voto a gente não pode fazer essa ablação da realidade por isso que eu chamo atenção para esses aspectos eu presidente eu estou muito desconfortável diante inclusive da maioria formada mas acho de meu dever fazer essas observações porque acho que estamos entrando de novo num processo de reforma da legislação a partir inclusive desse avanço que se pronuncia tal prognose não consiste digo eu em infantilização alguma do eleitor mas em exercício normal da discricionalidade estrutural e epistêmica titularizada pelo poder legislativo em matéria para o qual o congresso nacional tem expertise e competência legislativa bem vistas as coisas portanto a questão de fundo requer a devida consideração a liberdade de conformação do legislador a ideia de um âmbito facultado é exposta por Alex com apoio na imagem de uma movida por um lado a constituição contém uma série de normas que proíbe o legislador de adotar medidas sobre alguma matéria pensam na vedação apenas cruéis ou obstam de fazê-lo a dado tempo cogite-se o princípio da anterioridade eleitoral artigo 16 de outro lado a constituição obriga o legislador a adotar certas ações e até contempla instrumentos processuais para combater eventual inércio mandado injunção ação direta por omissão o conjunto daquilo que é constitucionalmente necessário obrigatório e do que é constitucionalmente impossível proibido demarca os limites da discricionalidade do legislador porque dentro de tais limites a opção escolhida ou a abstenção de fazer algo são alternativas franqueadas ao poder legislativo decisões possíveis por isso explica Alex é possível denominar essa discricionalidade também como âmbito facultado em suas palavras a metáfora da moldura pode ser então definida da seguinte forma o que é obrigatório ou proibido é a moldura o que é facultado ou seja nem obrigatório nem proibido é aquilo que se encontra no interior da moldura nesse sentido a discricionalidade do legislador é definida por aquilo que é facultado isso sai em teoria dos direitos fundamentais o argumento da moldura foi lançado por Alex para se contrapor a modelos explicativos excessivamente materiais modelos que compreendem a constituição como um depósito de obrigações e de proibições para qualquer assunto sobre o sol e que portanto exigem a identificação nela de normas que autorizem toda e qualquer decisão material do legislador talvez por isso cale tanto ao caso dos autos e se notar que os autores da DIN pressupõem que o Congresso Nacional incorreu em uma escolha legislativa que não lhe era possível ao adotar o modelo que pretende a depuração das campanhas da sua saudável dimensão emocional retirando o seu calor e energia para que se convertam em debates exclusivamente racionais e sesudos sobre propostas e projetos tal objetivo além de inalcançável colide frontalmente com a liberdade de expressão e com o próprio princípio democrático como se a constituição contivesse uma decisão prévia a respeito impossível não lembrar aqui das considerações lançadas pelo clássico Ernst Forsthoff em desfavor de posturas hermenêuticas que abordam o fenômeno da criação legislativa como um problema de implementação de realização imediata e necessária de algo mais geral dizia ele que ao se prosseguir nessa senda no conceito de discricionalidade legislativa é a legislação que se torna implementação da constituição e tais posturas revelam-se limitadas quando ignoram que há uma grande diferença entre admitir que o legislador seja vinculado à constituição e possuir a opinião que sobre o legislador incida um dever de implementar a constituição ao se reduzir a atividade legislativa a uma simples declaração daquilo que já está no texto constitucional ainda que de forma velada a consequência não seria outra deste modo a constituição se transforma para o universo jurídico numa espécie de ovo primordial velte ai do qual tudo está destinado a brotar do código penal a lei sobre termômetros para aferir a febre isso está em lo stato della società industriale a esta altura é premente convir a constituição federal não contém uma decisão prévia acerca dos termômetros de febre e também não quanto aos chomícios em campanhas eleitorais e nem mesmo de forma implícita à espera de um descobrimento com as vênias de estilo sustentar em sentido contrário é supor que as normas constitucionais determinam integralmente todo o conteúdo possível das normas infraconstitucionais quando bem se sabe que elas regulam apenas em parte a deliberação legislativa mas quando se observa em determinada atividade legisdiferente um claro cumprimento a um dever previsto na constituição pense-se nos mandatos constitucionais de criminalização por exemplo na tarefa de concretizar a nova constitucional o legislador não age com perda de sua autonomia de determinação daí o oportuno ensinamento de canotilho quando alerta que é preciso não confundir a ideia do direito constitucional como direito paramétrico positivo e negativo dos outros ramos do direito com a ideia do direito legal como simples derivação e execução das normas constitucionais eu passo presidente vou me encaminhando já avançado não peço mais uma vez desculpas ao tribunal pelo alongado do voto mas eu tenho consciência de que nós estamos a fazer uma mudança que certamente terá consequências no sistema para considerar o artigo 39 para o 7 da lei 9.504 a vedação a chumis como elemento conformador da igualdade de chances no processo eleitoral estando bem assentado que a disposição ora impugnada não incorre em matéria interditada ao congresso nacional verificam agora se a vedação a chumis gratuitos traduz violação ao direito fundamental de liberdade de expressão dos profissionais da arte e da música é exordial crê que sim que haveria uma ingerência ilícita na proibição em comenta concedem os autores que no que toca a proibição a participação remunerada de artistas em campanhas eleitorais haveria uma justificativa plausível a diferença de recursos de campanha entre os candidatos gera preocupação legítima com a influência do poder econômico sobre os pleitos e com a paridade de armas na disputa eleitoral variáveis que podem ser consideradas pelo legislador na regulação das eleições diferentemente para os chumícios não remunerados porém essa preocupação com a influência excessiva do dinheiro em detrimento da igualdade dos candidatos não se coloca afinal a participação dos artistas é gratuita razão pela qual os gastos envolvidos não diferem daqueles despendidos na realização de comícios que o legislador expressamente autorizou é o que se alega aí esse argumento apresenta um segundo não se revelaria legítimo restringir o engajamento político dos artistas e o direito dos eleitores de ter acesso a manifestações artísticas que poderiam ser relevantes para a formação do seu próprio convencimento político nas vênias de estilo aos que comungam pensamento em sentido contrário tenho que a questão em exame não se deixa equacionar sob o ângulo proposto o dispositivo não busca disciplinar o exercício profissional dos músicos ou atores de que de resto continuam livres para declarar suas preferências políticas e expressarem em quem votam ineccedíveis a respeito às considerações da doutora Raquel Dodge na sua judiciosa opinião lançada nos autos dizia ela por outro lado é absolutamente descabida a tese da violação à liberdade de expressão acerca da constitucionalidade da vedação acrescida ao artigo 39 parágrafo 7 da lei das eleições pela reforma eleitoral esclarece José Jairo Gomes a regra em apreço limita-se a regular a atuação artística em eventos relacionados às eleições cuja finalidade seja a promoção de candidatura não proíbe que artistas atores cantores animadores apresentadores etc exerçam seus trabalhos durante o período eleitoral mas apenas que o façam em eventos eleitorais pois isso poderia descaracterizar a natureza deste daí inexistir por seguir a procuradora qualquer ofensa ao inciso 9 do artigo 5 da lei maior que assegura a livre expressão da atividade artística tampouco ao inciso 13 do mesmo artigo que afirma ser livre o exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão com efeito note-se que a liberdade de expressão dos artistas não é vulnerada o âmbito de proteção de tal direito fundamental é outro como relembram Lota Micael e Martin Morlock seu objeto é a liberdade de conteúdos intelectuais e seu objetivo é a comunicação de tais conteúdos num contexto de concorrência pluralista o dispositivo impugnado não tangencia desproporcionalmente o objeto desse direito uma vez que os artistas continuarão a poder expressar seus posicionamentos políticos o regramento em vigor em nenhum momento nem em 2006 nem agora proíbe um ator de ao final de uma peça de teatro declarar em quem votará não impede uma celebridade qualquer que seja a manifestar em seu twitter qual é o seu candidato de preferência não veda que um cantor manifeste em seu show ou num artigo de opinião em jornal em quem votará essa questão simplesmente não se coloca e nós não podemos fazer qualquer confusão o ponto é o processo eleitoral não o ramo dos entretenimentos ou seja quanto ao conteúdo da comunicação política emitida pelo artista seu posicionamento não sofrerá afetação alguma o que torna inviável vislumbrar qualquer espécie de censura com as vênias de estilo a rigor o que temos aqui é um eloquente exemplo da utilidade do princípio da concordância prática que na dogmática dos direitos fundamentais assume a seguinte formulação o âmbito de proteção de um direito fundamental não pode muitas vezes ser determinado numa ótica isolada centrada neste direito fundamental mas apenas numa visão sistemática do conjunto com outros direitos fundamentais e demais disposições constitucionais a propósito estou citando a obra de Bernhard Schlinck e Bodo Pierrot direitos fundamentais a propósito dessa tensão entre direitos fundamentais é constitutiva do domínio normativo que aqui nos debruçamos ou da propaganda eleitoral que se desenvolve sob constante pressão otimizadora entre liberdade de manifestação de pensamento e demais direitos fundamentais colidentes o exercício de propaganda eleitoral é um direito que decorre da liberdade de manifestação de pensamento e do direito à informação reconhecidos nos incisos 4º e 14 do artigo 5º de fato no capítulo referente à comunicação social a constituição determina que a manifestação do pensamento a criação a expressão e a informação sobre qualquer forma processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado o disposto na constituição artigo 220 esta última ressalva observado o disposto na constituição revela no entanto que se trata de uma liberdade de um direito relativos limitados pela incidência de outros princípios igualmente consagrados na constituição como o direito à igualdade artigo 5º e a inviolabilidade da intimidade da vida privada da honra e da imagem das pessoas além da legitimidade das eleições artigo 14 parágrafo 9 isso está em Olívia Raposo da Silva Teles direito eleitoral comparado em página clássica de Fávila Ribeiro foi bem assinalado que no âmbito da propaganda eleitoral apenas faz sentido articular com liberdade de expressão política quando em conjunto com o princípio da isonomia ou igualdade de oportunidades a liberdade de expressão por óbvio importa e sem ela não há convencimento democrático mas a liberdade é funcionalmente balizada pela igualdade as normas protetoras da liberdade aparecem em funcional implicação com os postulados de igualdade com a liberdade erguem-se as defesas dos eleitores dos candidatos e dos partidos impedindo os cerceamentos provindos das agências estatais por sua vez com a igualdade as defesas são mobilizadas para enfrentar as situações privilegiadas as dominações sociais que possam de alguma maneira embaraçar e desnivelar o livre diálogo democrático isso está na obra do direito eleitoral de Fávila Ribeiro efetivamente do direito colindente em jogo é o princípio da igualdade de chances ao lado do princípio formal da liberdade de conformação do legislador o que possui maior peso considerado o contexto posto o princípio da igualdade de chances é fundamental para adequar a atuação dessas instituições no complexo processo democrático impõe-se por isso uma neutralidade do Estado em face das instituições partidárias exigência essa que se revela tão importante quanto difícil de ser implementada eu repasso então todas essas considerações a propósito da igualdade de chances e digo o seguinte também desnecessário é ter considerações sobre o papel central que o princípio da igualdade de chances possui para manutenção das condições do Estado democrático de direitos sobre o palio da Constituição de 88 também aqui adotamos o modelo da democracia representativa assentada no pluralismo político artigo 1º 5º e parágrafo único no âmbito do qual os partidos políticos performam função de mediação infungível a jurisprudência do Supremo reconhece o papel de destaque desempenhado pelo princípio em referência consoante evidenciam julgados desta corte colaciono vários julgados a propósito do tema especialmente presidente de vossa excelência a ação direta de inconstitucionalidade direito eleitoral já citada propaganda partidária irregular representação direito de antena estreita conexão com os princípios democráticos moralidade eleitoral igualdade de chances entre os partidos políticos defesa das minorias legitimidade inafastável do Ministério Público para defesa da ordem jurídica é uma longa ementa na ADIM 4.617 da relatoria de vossa excelência julgada em 19 de 6 de 2003 e também lei complementar 135 lei da ficha limpa inaplicabilidade das eleições gerais de 2010 princípio da anterioridade eleitoral artigo 16 e aí a questão do devido processo legal este é o RE 633 703 da minha relatoria pois bem tenho que no caso vertente mais uma vez a procuradoria geral foi assertiva ao identificar a preservação da igualdade de chances como objetivo perseguido pelo artigo 39 para o sétimo da lei 9.5497 tanto mais perspicaz o foi ao corretamente concluir que a consideração dessa garantia just fundamental torna desinfluente que a participação do artista se dê mediante contraprestação pecuniária ou a título gratuito em nada muda o fato de o show mício ser realizado sem a cobrança de cachê pelo artista diz a procuradoria o objetivo da norma é impedir o oferecimento de vantagem ao eleitorado como forma de angariar o voto busca assim a preservar a paridade de armas entre os concorrentes da disputa eleitoral portanto chance em igualdade de chances com efeito a figura se premente convir que o dever de fomentar a igualdade de chances no processo eleitoral envolve adotar desenho normativo propício a limitar o poder o abuso de poder econômico inclusive aquelas modalidades de abuso que se dão de modo indireto mediante utilidades imateriais como um entretenimento e as limitações veiculadas pelo artigo 39 parágrafo 7 da lei 9.504 a meu ver cumprem essa finalidade o pedido portanto aqui no ponto é improcedente o artigo 23 parágrafo 4 presidente inciso 5 da lei 9.504 e eu já estou me avizinhando do final o parágrafo 4 do artigo 23 da lei 9.504 exige que a doação de recursos financeiros tramite necessariamente pela conta bancária específica da campanha política que a propósito destina-se a registrar todo o movimento financeiro da campanha e os incisos do referido parágrafo 4 limitam-se a enunciar números clausos os meios pelos quais as doações de recursos financeiros podem ser realizados cheques cruzados e luminais transferência eletrônica depósitos em espécie mecanismo disponível em sítio do candidato partido ou com ligação na internet permitindo inclusive o uso de cartão de crédito financiamento coletivo e por fim a hipótese prevista no inciso quinto ora em questionamento comercialização de bens ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político o autor requer uma interpretação conforme a constituição no inciso quinto do parágrafo 4 do artigo 23 da lei 9.504 uma interpretação que no resultado é restritiva porque exclui os referidos eventos artísticos e musicais do seu campo de incidência articula com um elevado risco de que se adote a compreensão de que tal preceito não abrange a realização de espetáculos artísticos em razão da vidação ao chumice e de que também não abarcaria a apresentação de artistas para animar eventos eleitorais na verdade não é bem isso que isso seja um risco com exceção de uma decisão tomada em novembro de 2020 o TSE desde a reforma de 2006 não aquiesce com a participação de artistas em eventos eleitorais na consulta número 1295 indagado se é permitida a presença de artistas ou animadores em eventos fechados em propriedades privadas o TSE em caso relatado pelo eminente ministro Carlos Brito pontificou em suma pouco importa se o evento é aberto ou fechado e se a propriedade é pública ou privada para a lei sendo reunião de caráter eleitoral abrangente de qualquer das situações retro mencionadas é vedada a presença de artistas ou animadores bem como a utilização de camisas e outros materiais que possam proporcionar alguma vantagem ao eleitor CTA 1295 resolução 22274 29 do 6 de 2006 isso porque para sua excelência que foi acompanhada acompanhado a unanimidade verifica-se que a intenção do legislador visando coibir o abuso do poder econômico e estabelecer o equilíbrio na propaganda eleitoral foi vedar a contratação e apresentação de artistas e animadores em evento eleitoral sem excepcionar a realização de evento fechado de propriedade em propriedade privada a solidez de tal entendimento é que explica o interesse dos autores na declaração de inconstitucionalidade do artigo 39 parágrafo 7 da lei 9.504 ora a improcedência do primeiro pedido mantendo-se a proibição a realização de chumissos gratuitos que é expressa no artigo 39 parágrafo 7 da lei 9.504 a meu ver prejudica este segundo pedido inviável que se entenda que a arrecadação de recursos para uma candidatura possa se dar por meio de evento com a participação de artistas se até mesmo um evento gratuito é vedado artigo 39 parágrafo 7 tanto é assim que também em consulta julgada em 2020 o TSE averrou que a realização de eventos com a presença de candidatos e de artistas em geral transmitidos pela internet e assim denominados como lives eleitorais equivale a própria figura do chumício ainda que em formato distinto do presencial tratando-se assim de conduta expressamente vedada pelo artigo 39 parágrafo 7 da lei 9.504 consulta tal relatou ministro Luiz Felipe Salomão 18 de nove de 2020 e um ponto do mesmo julgado me parece de fundamental consideração a proibição compreende dizia-se não apenas a hipótese de chumício como também a de evento assemelhado o que de todo modo albergaria as denominadas lives eleitorais concordo presidente com essa decisão do TSE mas vou além não apenas o trecho evento assemelhado inviabiliza participação de artista em evento de arrecadação cumpre assentar que o parágrafo 7 do artigo 39 da lei é específico quanto a vedação de artistas não apenas em comício mas também em reunião eleitoral artigo 39 parágrafo 7 é proibida a relação de chumício e de evento assemelhado para promoção de candidatos bem como apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral essa segunda parte do dispositivo que foi lamentavelmente amputada dos argumentos até aqui lançados veda a participação dos artistas em eventos de arrecadação a meu ver foi amputada pela sua inconveniência ela reforça que o parágrafo 7 do artigo 39 da lei 9504 é norma específica quanto a participação de artistas no processo eleitoral seja em chumis ou nas demais reuniões eleitorais e somente com algum artespecialismo se poderia sustentar que um evento de arrecadação com uma celebridade não teria um conteúdo eleitoral por tudo isso a declaração parcial de inconstitucionalidade proposta com as vendas de estilo equivale a uma reelaboração do marco normativo vigente e seu efeito prático é o de repristinar o regramento jurídico anterior a reforma eleitoral de 2006 com todas as regras e o repristinaria de modo incompleto diria eu capenga conduzindo a resultados incongruentes com as demais regras que regem esse domínio normativo e todo mundo leal como se sabe dizia que legislar é às vezes é uma tarefa tão difícil que é como acondicionar materiais explosivos declarações de inconstitucionalidade como a que se empreende agora também o ônus de modificar o arranjo normativo do combate ao abuso do poder econômico nas eleições não é vencido com a intenção de fazer o bem muitas vezes a busca por se fazer um aceno simpático a determinado segmento da sociedade gera consequências negativas e inimagináveis e para todos os segmentos do espectro político inclusive aquele que a primeira vista é beneficiado com a modificação é para o tema em debate não é preciso e para o tema em debate não é preciso qualquer talento mediúnico para perceber as consequências em jogo de pronto penso que a vedação ao financiamento eleitoral por pessoas jurídicas foi contornada pela decisão de hoje está sendo contornada a pulverização da doação ilícita encontra na cobrança de ingressos para os eventos de arrecadação um meio apto não quero ser profeta do caos mais uma vez presidente para esquentar dinheiro sujo ou para contornar a proibição que a jurisprudência desta corte construiu também o limite que incide sobre pessoas físicas de 10% dos rendimentos brutos oferidos no ano anterior à eleição pode ser burlado pelo novo método a economia criativa nos cachês artísticos levaria a toda sorte de fraudes na quantificação do serviço prestado pelo artista dado que o limite de doação estimável em dinheiro 40 mil reais é abertamente irreal só para ficar no exemplo presidente se num desses shows se arrecadar 5 ou 10 milhões num desses eventos talvez isso ultrapasse de muita própria capacidade de doação do próprio artista então nós estamos num quadro muito peculiar que talvez seja de fato vai reabrir no congresso nacional certamente o debate sobre o financiamento por parte de pessoas jurídicas porque é disso que nós estamos a falar na prática fácil perceber que a depender da sorte do candidato de suas conexões a parceria com uma estrela de sucesso pode ser decisiva para sua eleição talvez até aqui esteja havendo uma leitura um tanto quanto romântica do fenômeno já que estamos a falar de artistas e música porque estamos a imaginar que só um lado do espectro político vai se beneficiar com esse tipo de artifício gostaria de lembrar presidente que recentemente nós vivemos um episódio bastante elucidativo desse momento político tão conturbado pelo que nós pelo qual nós estamos passando que foi aquela declaração do artista conhecido de todos Sérgio Reis que dizia que fecharia todas as instituições numa reunião com atores importantes do agronegócio inclusive uma associação de produtores de soja o seu presidente esta associação presidente esta associação recebe de uma contribuição isto foi até alvo de uma decisão do ministro Alexandre recebe de uma contribuição compulsória no estado de Mato Grosso a guisa de incentivo geral para a sua atividade ela tem um orçamento só deste chamado FETAB de 100 milhões de reais presidente 100 milhões de reais eu fico a imaginar que esta associação contratasse ou incentivasse para os múltiplos eventos agropecuários que existem Brasil afora um cantor como Sérgio Reis e que ele passasse depois a fazer este tipo de evento gratuito para a coleta de recursos não estou dando nenhuma ideia presidente eu estou só a dizer que isto é teoria dos jogos os políticos certamente estão esfregando a mão descobrindo caminhos para esse debate não é crivo já disse também cogitar que a justiça eleitoral teria condições de identificar todos esses arranjos o abandono a regra em questão cobrará estou certo um preço uma grande sobrecarga na avaliação caso a caso no sentido de se precisar se determinar a participação de um artista consubstanciou um abuso de poder econômico melhor valorizar a função de direção que exerce o direito legislado na estabilização do sistema jurídico e que vinha dando resultados até aqui estou citando Frederic Schauer thinking like a lawyer a new introduction to legal reason por isso presidente em conclusão eu estou dizendo que percebe-se que os dispositivos questionados com as divinas de estilo concretizaram a meu ver otimamente a ponderação entre de um lado os princípios da liberdade de expressão e de outro a necessidade de imposição de restrições à propaganda eleitoral imprescindível para a proteção da legitimidade democrática as normas constituem escolhas políticas validamente exercidas pelo congresso nacional no âmbito da sua competência e da legalidade de conformação e claro calcado numa experiência e um saber vamos dizer de experiência feito tendo em vista os inúmeros incidentes que nós tivemos nessa seara da do financiamento de campanha então presidente eu estou julgando integralmente improcedente o pedido acompanhando o voto do ministro Nunes Marques portanto mantendo a lei mas eu gostaria de fazer uma última consideração presidente independentemente do preocupante cenário que se desenha presidente e que sem felicidade alguma descrevo o que me acalma o espírito é saber que a justiça eleitoral o congresso nacional e os atores políticos em geral terão tempo adequado para se adaptarem ao novo desenho normativo que agora aquece com a participação de artista no processo político é que esse tribunal salvo melhor juízo tem entendimento sólido no sentido de que mudanças na jurisprudência eleitoral tem efeitos normativos diretos sobre os pleitos eleitorais com sérias repercussões sobre os direitos fundamentais dos cidadãos eleitores e candidatos e partidos políticos exige assim e nós já o dissemos me lembro de um caso da relatoria da ministra Ellen Grace que para tais câmbios jurisprudenciais a observância a regra da anterioridade eleitoral positivada no artigo 16 da constituição nós já dissemos que o artigo 16 da constituição é cláusula pétrea como estamos a menos de um ano das eleições de 2022 dado que as eleições ocorrerão no dia 5 de outubro e a presente sessão ocorre no dia 7 de outubro os efeitos do novo entendimento desta corte entendo eu apenas se farão sentir nas eleições de 2024 isso se não houver reversão legislativa gostaria de deixar portanto esta consideração peço escusas pelo alongado do meu voto mas entendi que a matéria era de real importância e que precisava de fazer algumas pontuações muito obrigado ministro de uma mente você se julga improcedente a ação direta de constitucionalidade 5.970 eu gostaria de iniciar o meu voto vou fazer uma síntese em seis laudos iniciar o meu voto elogiando o voto do ministro Dias Toffoli com quem eu concordo parcialmente em relação ao showmício e também entendo assim com vossa excelência que foi muito importante a observação que vossa excelência fez ontem ainda que o tema e o de Kanda ele tem que ser analisado não sobre o príncipe da liberdade de expressão que conforme a própria consulta do TSE o artista vai poder continuar a sua carreira enfim exercendo a sua atividade artística o que sobreleva aqui é uma interpretação histórica para se saber qual a razão de ser da lei qual a raciocente o que se pretende impedir que os artistas interfiram no processo eleitoral e esse no meu modo de ver com a devida ver das opiniões e o contrário me parece um caso típico de deferência ao poder legislativo até mesmo em relação a falta de capacidade institucional do poder judiciário só os políticos sabem como que é a mecânica da eleição o que interfere e o que não interfere então julgar esse caso sob a ótica da liberdade de expressão com a devida vênia foi exatamente um desvio de ótica daquilo que essa lei representa por outro lado também eu concordo com vossa excelência ministro Gilmar Mendes e agora faço também elogia divergência que me auxilia nesse último voto que aqui nós temos de atentar para a novel lei de introdução a normas de direito brasileiro em razão não só das consequências jurídicas do julgado como também dos riscos sistêmicos o tribunal superior eleitoral já foi claro no sentido de que o artista continua com a sua atividade o que ele não pode é interferir no processo eleitoral e isso está com todas as letras através de uma interpretação histórica na exposição de motivos da lei de sorte que resumindo todas essas questões a minha posição é mais confortável que eu sou o último a votar eu inicio ressaltando que eu passo a análise da primeira parte do parágrafo sétimo do artigo 39 da lei por óbvio se certo showmício for intermediado pela atribuição de preço ao serviço prestado então a renda destinada ao pagamento de cachê é a expressão do poder econômico da candidatura ainda assim caso o artista se disponha a fazê-lo gratuitamente o espaço para a realização do comício e até a popularidade da atração são à luz da análise econômica do direito aspectos condicionados à força monetária como bem pontua aqui a doutradora Aline Osório que tanto influenciou no meu voto que fui relator da vedação do financiamento eleitoral por pessoa jurídica a primeira parte do dispositivo que veda a realização de showmício de evento assemelhado para a promoção de candidatos pode efetivamente trazer um risco para a isonomia do pleito já que esses eventos envolvem necessariamente elevado dispêndio de recursos não sendo acessíveis a todos os concorrentes e aqui eu cito a obra direito eleitoral e liberdade de expressão especificamente sobre esse tema no que tange a segunda parte do parágrafo 7 do artigo 39 da lei 9.504 de 97 cuida-se de proibir apresentações remuneradas e não remuneradas de celebridades para animar isto é entreter os cidadãos presentes em comissos e noutras espécies de reunião eleitoral e como aqui muito bem se destacou ninguém vai essas reuniões políticas para assistir político falar vai para assistir o artista evidentemente e eu consigo desde já o meu posicionamento pela constitucionalidade desse enunciado parágrafo 7 uma vez que a restrição posta é uma genuína proteção a formação de convencimento dos votantes com base em argumentos e propostas a propósito os requerentes alegam como aqui foi relembrado que a tutela é excessiva quer dizer desde 2006 ela existe ela é excessiva já passou por várias eleições ela é excessiva à medida que se conjuga com concepção elitista e paternalista da política que enxerga os cidadãos como crianças e matura facilmente manipulados que deveriam ser protegidas de influências indevidas eu particularmente me parece que essa é uma estratégia do paternalismo clássico mas antes pertenceria a essa argumentação ao repertório do denominado paternalismo libertário corrente que foi idealizada pelo professor Richard Taylor economista laureado pelo prêmio Nobel juntamente numa obra juntamente com Kasselstein Nudge The Final Edition New York 2021 cabe afirmar que a escolha do eleitor é guiada por uma heurística própria de modo geral as heurísticas que são geradas pelo pensamento rápido e intuitivo também conhecido como pensamento sistema 1 são proveitosos e guardam respostas adequadas porém às vezes as heurísticas levam aos vieses descritos como erros sistemáticos e previsíveis do juízo que se faz como destaca o professor Daniel Kahneman quanto ao sofisticado sugestionamento da propaganda eleitoral adverte nessa obra Kasselstein meta é ativar uma reação emotiva e mais do que isso zicadear é a heurística do afeto em razão da qual os sujeitos tendem a considerar que as emoções provocadas por bens serviços ou essas atividades artísticas perfazem o substrato suficiente para a consideração de todas as variáveis de jogo aí conclui o autor no mesmo sentido aqueles que se candidatam a cargos públicos costumam dominar a heurística do afeto que é o que acontece com esses ambientes de arrecadação de fundos além desse fundo bilionário que já existe através dessa heurística do afeto apresentando um cantor de popularidade expressiva e de digamos assim da preferência daqueles que ele entende que sejam seus eleitores então nessa senda e sobre essa ótica a proibição do artigo 39 parágrafo saia da lei das eleições que somente se sobressairia desproporcional em exame perfunctório dos interesses e dos valores colidentes essa proibição justifica-se enquanto a ferramenta para reduzir os ilícitos em cifra oculta como vossa excelência ministro agora destacou enquanto b sinaliza para vínculos e influências não rastreáveis a partir da declaração formal de fluxo de caixa da campanha procedo agora ao exame do pedido direcionado ao inciso quinto do parágrafo quarto do artigo 23 das eleições no afante pacificar que a realização de show é meio ilícito de arrecadação de doações privadas os requerentes pleitem de interpretação conforme do artigo do artigo ...compatibilidade de performance artísticas, em primeiro lugar, com a legalidade dos eventos de arrecadação, em segundo lugar, com a regularidade das doações privadas, que vão exatamente no sentido apontado aqui pelo nosso decano-ministro Gilmar Mendes. Partindo da contundente distinção feita pelo eminente ministro Nunes Martins, a quem também elogie pela divergência, o artigo 23, parágrafo 4, inciso 5º, prevê que a realização dos eventos de arrecadação deve ser organizada diretamente pelo partido ou pelo candidato. Significa dizer que, para o evento ser válido, os demais custos, verba e graça, custo de infraestrutura, equipamento, staff, transportes, precisam ser arcados pelo beneficiário da doação. Ao contrário, caso o artista doador disponibilize toda essa estrutura circundante do seu labor, ou a situação fática resultaria na efetiva organização do evento de arrecadação eleitoral por terceiro, que é uma prática que viola a literalidade do artigo 23, parágrafo 4º da lei 9.504. O investimento inicial para esse tipo de reunião, como também destacou o ministro Gilmar Mendes, não é trivial, razão pela qual a arrecadação via espetáculo artístico já reflete a profunda assimetria de oportunidades entre campanhas, fundada única e exclusivamente no aporte monetário prévio. Ademais, a chancela a essa modalidade de captação de recursos é efetivamente também a mim, que fui relator da lei, da ação declaratória de constitucionalidade de financiamento eleitoral por pessoa jurídica, a mim me preocupa sobremodo o controle dessas doações por pessoas naturais. A guia dos exemplos, aqui o nosso decano, ministro Gilmar Mendes, descortinou os espetáculos artísticos envolvem cifras que desafiam os limites preconizados pela legislação para o controle das doações das pessoas naturais. Todos nós sabemos que esses artistas cobram cifras milionárias, eles atraem muito público. Eu não estou dizendo que há um absurdo, não, eles têm o merecimento de trazer felicidade a milhões de pessoas e por isso cobram essas cifras milionárias. No esforço de antever as consequências dessa autorização, a arrecadação por apresentação artística precisa se enquadrar em uma das duas categorias da lei 9.504. ou é doação em dinheiro ou é doação estimada em dinheiro para os fins da incidência do teto legal. Se o show for considerado prestação de serviço próprio estimável em dinheiro, aplicar-se-ia o limite do parágrafo 7º do artigo 23 da lei 9.504, de modo que o proveito máximo para a campanha seria de 40 mil reais. Nessa hipótese, salta aos olhos a absoluta desproporção entre a doação estimada e o valor real do cachê das celebridades. Na mais otimista das hipóteses, nós estaríamos a admitir, como foi muito bem destacado aqui, uma ficção jurídica, onde o teto legal até pode restringir o valor declarado do repasse, mas certamente não coibirá as distorções da realidade. No outro giro, caso se considere que o proveito do show é doação de dinheiro do artista conquanto pessoa natural para a candidatura, a situação atrai o parâmetro para o primeiro do artigo 23 da lei 9.504 e autoriza o repasse para a campanha de até 10% do faturamento anual bruto do artista doador. Ora, a doação financeira do artista, estimada em percentual do seu faturamento, representa uma única operação financeira, uma única entrada no fluxo de caixa da campanha e não a soma das doações pulverizadas. Sucederia, portanto, o aparelhamento de relação econômica muito similar ao reprovável financiamento de pessoa jurídica. Na situação subexamine, a transferência dos atributos de carisma, simpatia e validação do artista para o candidato é uma transação de capital político. Não tenham a menor dúvida, tendo em vista que a prestação é explícita, ausente a retribuição pecuniária imediata, cria-se uma situação propensa à troca de favores e à promessa de vantagens futuras que podem repercutir às expensas da máquina e do orçamento público. E aqui eu cito um estudo específico do professor Jacques Deschamps sobre dinheiro e sucesso eleitoral lançado em 2008, 2012 e 2016 no Brasil, na revista de administração pública. Em caso, a restrição pressupõe o combate ao patrimonialismo no sistema democrático brasileiro, tem nada a ver com liberdade de expressão. É a restrição de combate ao patrimonialismo no sistema democrático brasileiro, que é um valor constitucional, e a prevenção de esquemas de corrupção, diretriz constitucional, ante a diminuição da margem para conexões imbricadas entre os agentes políticos e os detentores do poder econômico. Por fim, eu entendo oportuno fazer menção a esse aspecto que a vossa excelência, a ministra Gilmar, também fez, sobre essa questão institucional que tangencia a presente demanda, qual seja a transformação em curso sobre o poder de polícia da justiça eleitoral. observa-se não só o maior volume de informações que a justiça eleitoral terá de tratar na prestação de contas, como também a complexidade de aferição das afirmações inequivocamente inverídicas. E isso é dito por um grande juiz eleitoral, o professor Tarcísio Carvalho Neto, em uma obra também específica, Liberdade de Expressão e Propaganda Eleitoral, lançada em 2020, a partir da jurisprudência do Superior Tribunal Eleitoral. Essa realidade, efetivamente, impõe o redicionamento das competências fiscalizatórias, indutivas e sancionatórias da justiça eleitoral. Na conjuntura vigente, a realocação de esforços demanda uma racionalização das competências de todos os órgãos estatais envolvidos, vai dizer, juízes e tribunais eleitorais e o Ministério Público Eleitoral. Nessa equação, o papel da interpretação constitucional é privilegiar as delimitações contextuais claras dos institutos, tal como fez o Legislativo, com capacidade institucional e que merece efetivamente a nossa deferência em razão do conhecimento técnico dos parâmetros mais operacionais. A articulação indispensável e urgente de mecanismos que restaurem a credibilidade mínima das campanhas, de modo a concretizar a confiabilidade e a segurança jurídica do pleito, somente foi e é possível quando a justiça especializada brasileira detém a orquestra, detém e organiza a orquestra à luz das suas capacidades institucionais, seu modelo novíssimo, que vai exigir muitíssimo da justiça eleitoral e dos players que trabalham em torno da justiça eleitoral na apreciação da prestação de contas. Em todos os casos do Supremo Tribunal Federal e que se tratou de liberdade de expressão, eu fui voto convergente a prestigiar essa liberdade fundamental consagrada pela Carta Cidadã de 1988, que fez 33 anos no dia 5 agora e que eu tive a oportunidade de, em nome do nosso tribunal, em nome do CNJ, lavrar um artigo onde eu denomino o único caminho, que é o caminho de cumprimento da Constituição Federal, pensando, portanto, não na liberdade de expressão, mas na capacidade institucional nossa para regular eleições e da justiça eleitoral, as manifestações artísticas, angariadoras de financiamento, tornariam a prestação de contas de campanha muito mais complexas e com maior gravidade poderiam ter o efeito adverso, de aprofundar a influência de vínculos não rastreáveis por valores declarados, gerando o risco sistêmico que a nova lei de introdução às normas do direito brasileiro pretende conjurar. Resumindo essas minhas conclusões, eu peço vênia para a maioria que já se formou, também para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Nunes Marques e agora acrescentada por esses argumentos que acompanham do ministro Gilmar Mendes para conhecer da ação e julgá-la e procedente e assim proclamo o resultado. Senhor presidente, só uma observação antes que vossa excelência proclame o resultado, por favor, como relator. Senhor presidente, cumprimentando todos os votos proferidos e enaltecendo aqueles que trazem reflexões que nos fazem pensar, mas eu ratifico o meu voto, mantenho o meu voto e quanto ao tema levantado pelo ministro Gilmar Mendes, com a devida vênia de sua excelência e daqueles que pensam conforme sua excelência, eu entendo que aqui não é o caso da aplicação do princípio da anualidade, por dois motivos, seja pelo precedente que temos no Supremo Tribunal Federal da ação direta 3.741, que citei em meu voto de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que aplicou uma reforma que não interferia no processo eleitoral estrito senso em 2006, aprovada a a legislação ainda após a anualidade. E segundo, e aí o mais importante para mim, eu citei em meu voto jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de entender pela possibilidade de show artístico em eventos de arrecadação e fiz o distinguishing entre o show misto, que é aberto ao público em geral, e o ato que é um ato mais reservado, mais privado, de apoiadores, em que se leva uma determinada pessoa para fazer um show e atrair aqueles que querem contribuir para uma campanha adredemente já desejada por eles, não sendo, portanto, um show misto. E nesse caso, o TSE julgou, eu citei em meu voto também, casos referentes de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, casos referentes a candidatos à Prefeitura de Porto Alegre em 2020, ano passado, e de São Paulo em 2020, o ano passado. Portanto, nós não estamos aqui a alterar uma jurisprudência, nem a alterar a lei, nem alterar o marco normativo. A interpretação conforme é exatamente no sentido de, do ponto de vista constitucional, manter aquilo que a justiça eleitoral vem aplicando através da sua justiça maior, que é o Tribunal Superior Eleitoral, do seu tribunal maior, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Só gostaria de fazer esse registro para não passar em branco, que a minha possibilidade de, em eventos de arrecadação, haver a possibilidade de show artístico, nesse ponto, somar ao meu voto Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Verde, Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso, que nesse ponto, como a procedência era total, acompanha. Exatamente, exatamente. Eu vou proclamar exatamente o resultado à luz dessa, dessa soma, porque mesmo os ministros, Roberto Barroso e Carmen Lúcia, que julgavam procedente ação em toto e não procedente parcial, o voto de suas excelências está contido no voto de vossa excelência, porque para chegar a procedência total, tem de passar pela procedência parcial, que foi o voto majoritário de vossa excelência. Agora, aqui nesse processo, não se questionou essa, a tese do artigo 16 da lei da Constituição Federal sobre a anualidade, que inclusive já sofreu uma modificação no Código Eleitoral, muito embora eu entenda que hoje a jurisprudência, ela é fonte formal do direito. Hoje não há mais a menor dúvida, tamanho são os poderes dos juízes de, à luz do precedente, definirem petições e da admitirem recursos, sobrestarem processos, anular feitos que não obedecem à jurisprudência e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, parabenizo a todos os colegas que se dedicaram a um tema tão sensível, bem como aos eminentes partícipes da defesa e da da suscitação da questão, sua excelência, o procurador-geral e o professor Daniel Sarmiento, que, como sempre, traz aluno e questões de interesse constitucional. Não sei se é oportuno ou se aguardamos em vagos de declaração, mas, ao contrário do ministro Tófia, com todas as vênias, eu entendo que aqui cabe, sim, discutir a questão do artigo 16, porque nós temos uma decisão do TSE em sede de cautelar, nada mais do que isso, não há jurisprudência firmada com as vênias de destino, até porque, senão, o TSE teria que ter declarado essas normas inconstitucionais, senão o doutor Daniel Sarmiento não teria trazido esses pleitos ao Supremo Tribunal Federal. E nós estamos modificando, esse é um debate, nós estamos modificando o processo eleitoral sem cumprir a questão da anualidade. Não quero ficar fazendo, depois da decisão que se tomou, e que eu vislumbro que vai abrir em Sancha para uma reforma muito mais ampla do sistema, porque vai reintroduzir o debate sobre o financiamento de pessoa jurídica, como sabem, eu sou mau profeta, acabo acertando nessas previsões, então, isso vai acabar, não tem perigo de dar certo isso, então, mas não é disso que se cuida, é a aplicação do artigo 16, e acho que esse tema nós deveríamos levar em conta. Bom, se o colegiado se dispuser a debater o princípio da anualidade com essa modificação do texto literal da lei, eu abro os debates com toda... Presidente, como eu disse, no meu voto eu citei o precedente do ministro Ricardo Lewandowski e fiz a similitude do caso com aquela situação e também citei a jurisprudência do TSR. Então, meu voto está dado, eu entendo que, só para explicitar o ponto, que não aqui é o caso de aplicação do artigo 16, já está no meu voto isso. E penso que o meu voto teve adesão nesse ponto da maioria já referenciada. É, eu entendi que a maioria, muito embora a vossa silência realmente tenha citado o voto do ministro Ricardo Lewandowski, eu acho que não houve um enfrentamento direto da questão da anualidade do artigo 16. Presidente, eu gostaria de ratificar o meu voto nessa parte, acompanhando o do ministro Dias Toffoli pela não incidência do artigo 16, que está claríssima no voto dele e que grandeou a maioria, por todas as vendas. Então, como o ministro Luiz Roberto Barroso se pronunciou, eu gostaria de ouvir os demais colegas também. O ministro Edson Fachin pediu a palavra, a vossa silência tem a palavra. Muito obrigado, presidente. Apenas brevemente para ratificar o voto de acordo com a posição do ministro Dias Toffoli. Então, eu vou passar a colher, já colhi o voto do ministro Barroso, que ratificou a sua oposição um voto do ministro Dias Toffoli, que encarta no seu bojo a questão da anualidade à luz de um precedente do ministro Ricardo Lewandowski. Então, pela ordem, eu então colho a manifestação da ministra Rosa Weber, mas eu não colhi ainda do ministro Alexandre de Moraes e nem do ministro Luiz Marques. Então, ministro Luiz Marques, como vossa excelência se pronuncia sobre essa questão da anualidade, que é uma questão, digamos assim, no meu modo de ver, é uma questão estanque e que é possível quem votou, num outro sentido, também se manifeste sobre essa questão da anualidade. O ministro Luiz Marques, com excelência. Senhor presidente, renovo os cumprimentos a todos. Eu concordo com as preocupações externadas por vossa excelência, pelo ministro Dilma Mendes, e que talvez nós não tenhamos no momento a condição de alcançar as consequências dessa decisão, até pelos novos canais, falamos em live, redes sociais e vai ser de um prospecto muito amplo. Então, essas mudanças, o que se enxerga pontualmente, talvez não seja no dia de amanhã. Então, como há uma mudança de natureza que influi tanto na natureza material como na natureza formal, eu entendo que deva incidir, sim, em princípios, na verdade. Muito obrigado, ministro Luiz Marques. Eu agora questiono o ministro Alessandro Moraes, como vota sobre a questão da anualidade. Eu acho que o ministro Alessandro Moraes está com alguma dificuldade de entrar. Eu vou pular. Ministro Fachin, não aplica a anualidade. Ministro Luiz Roberto Barroso, não aplica a anualidade. Ministra Rosa Weber. Sr. Presidente, renovando meus cumprimentos a todos e, sem embargo, da respeitabilidade dos fundamentos todos, dos que têm uma posição contrária à minha, eu reitero a minha compreensão na mesma linha do voto do eminente relator a quem acompanhei na Índia. Ministro Carmel Lúcia. Também, presidente, renovando os meus cumprimentos, como disse no voto, eu acompanhava o ministro Dias Toffoli na parte em que se referia exatamente à arrecadação, estendendo um pouco mais e julgando procedente. Entretanto, nesta parte, como está claríssimo no voto do ministro Dias Toffoli, também o acompanho. Muito obrigado, ministro Carmel Lúcia. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, apenas para esclarecer que, no término do meu voto, eu disse que acompanhava integralmente o voto do eminente ministro Dias Toffoli. Portanto, está incluída a sua compreensão sobre a não incidência do princípio da anualidade. Pois não. Ministro Dilma Mendes. É que o senhor está sem som. Como suscitei, presidente, entendo que aqui, pela dimensão da mudança que ocorre depois da data prevista no texto constitucional, era de se respeitar o princípio da anualidade? Eu também voto no sentido da aplicação do princípio da anualidade. E, nessa parte, também restamos vencidos eu, o ministro Dilma Mendes e o ministro Nunes Bares. Então, proclamo um resultado. Por maioria, a corte julgou parcialmente procedente a ação direta de constitucionalidade. Nos termos do voto, o relator, para conferir a interpretação conforme a Constituição do artigo 23.4, inciso 5 da lei 9.504, visando incluir no seu escopo a possibilidade de realização de apresentações artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. Vencidos, em parte, os ministros Roberto Baúz e Carmen Lúcia, que julgavam a ação procedente na sua integralidade. E vencidos os ministros Nunes Marques, Dilma Mendes e Luiz Fux, que julgavam na improcedente. Também, por maioria, a corte entendeu pela não aplicação do princípio da anualidade em relação ao novel entendimento fixado pela maioria da corte, que acompanhou o voto do ministro de Gastofoli, nesta parte, vencidos integralmente os ministros. Nunes Marques, Dilma Mendes e Luiz Fux. Há alguma dúvida sobre a proclamação do resultado? Não? Então, eu gostaria de agradecer a colaboração de todos, o empenho de todos, uma questão tão delicada quanto essa, inclusive em relação a essa parte amanescente. agradecer aqui os nossos colaboradores de plenário, desejar a todos um bom fim de semana, um bom feriado dia 12, dia 13 estaremos aqui de volta, já com a pauta que será previamente divulgada. Boa noite a todos, muito obrigado. Está encerrado a sessão. Boa noite. Boa noite.